Mas Fernanda Kagawa, vamos falar de outra coisa que interessa muito a mim e a Tainá Falcão, porque a gente vive de café aqui nessa emissora. É o dia inteiro bebendo café, porque dá alegria à vida. Ela vem o corpo quando você toma café. Só que tem um problema, o preço do café disparou nas últimas semanas. E nessa semana o grão atingiu o maior preço da história. Ou seja, Fernanda Kagawa, essa xícara vale mais do que barras de ouro? Está valendo. Se você estiver com as parcelas rigorosamente em dia, vale mais do que barra de ouro, porque problemas climáticos, Uribe e Tainá, estão fazendo o preço do café ir lá para as alturas. O mercado mundial de café tem dois tipos de contrato mais negociados, mais populares. Tem o arábica e tem o tipo robusta. E o que atingiu o maior valor da história é esse segundo, do tipo robusta, que é o café mais popular na Ásia. A Ásia produz muito café, mas é o Brasil o maior produtor do mundo. E o que está acontecendo? Problemas climáticas, tanto na Ásia como aqui na América do Sul, estão prejudicando o cultivo desse grão tão maravilhoso. E aí o preço, aí não tem jeito, ele sobe e sobe é muito. A gente separou o preço, a evolução do preço dos contratos futuros do tipo arábica, que são aqueles mais populares aqui no Brasil. Então, só para a gente ter uma ideia, no último, em 30 dias, aumentou o preço desse contrato em 8%. Então, em 2024, no acumulado do ano, a alta já supera 30%. Em um ano, o aumento já é de 54%. As razões, primeiro, clima. Clima com problema, seca, calor no Brasil, Colômbia, Vietnã e também na Indonésia, que são os quatro maiores produtores de café ao lado da Etiópia. Além disso, há problemas logísticos, por exemplo, no Oriente Médio, a guerra na faixa de Gaza. Isso também prejudica uma parte deste mercado. E aí, só para a gente ter uma ideia, a safra no Brasil, esta atual, deve ser de 5% a 10% menor que a vista no ano passado. E no caso do Vietnã, as exportações já estão 11% menores. Há expectativas pessimistas de que pode ser até de 20% menor do que no ano passado. E aí, o que aconteceu é que um dos nomes mais famosos do mundo do café, o seu Giuseppe Lavazza, que empresta seu nome à marca de café italiano, deu uma entrevista ao Financial Times e disse que ele, como grande entendedor de café, não acha que o preço vai cair, pelo menos até meados do ano que vem. Porque a oferta, como a gente viu, está prejudicada e o pior, a demanda só cresce. Por quê? Porque os chineses estão aprendendo a beber café. Estão trocando o chá pelo café e aí a demanda não para de subir. Então, Uribe, guarda esse café para segunda-feira, porque ele está caro. E não é nem um café, é um chafé, porque aqui se faz chafé às vezes. Colocam água para caramba e aí não dilui, fica uma coisa meio aguada. E você sabe, Naka, que a gente já passou do limite do ódio, a gente toma sem açúcar. Sem açúcar. Não, mas tem uns que dá, tem uns que dá. A outros não. Fernando Nakagawa, já houve motivações para a guerra menores do que o preço do café nesse tamanho. Então, é uma questão preocupante para o mundo inteiro. Sim, sim, sim. Então, bota um pouquinho mais de água no feijão e no café para se preparar para esse aumento.